Olá pessoal, olha eu de novo aqui com vocês, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, a gente tem o nosso intérprete Jonatas aí do outro lado e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos por aqui. Vamos agora para a aula de número 24 do sexto ano. Vou abrir aqui para vocês minha apresentação. E como a gente já estava falando na aula anterior, iremos continuar aqui falando sobre os estados físicos da matéria e as mudanças de estado físico da matéria, tá? Então na aula anterior a gente viu que existem três estados fundamentais da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso e eles se diferenciam entre si justamente pela organização dos átomos que compõem essa matéria. No caso das matérias em estado sólido, os átomos estão todos juntinhos ali, aglomerados, grudadinhos e essa matéria vai ter uma forma fixa. No caso do estado líquido, a gente tem os átomos ali próximos, interagindo entre si, não estão grudados como no sólido, mas eles estão ali mais fluidos, mais soltos. Mas nesse caso a gente não tem mais aquela forma fixa, a gente tem uma forma variável, por quê? A matéria em estado líquido, ela vai ocupar o espaço do recipiente que ela tá, então ela assume a forma daquele recipiente que a gente coloca ela. Então se eu boto um copo, se eu boto a água líquida num copo, eu vou ter ela com esse formato cilíndrico, se eu boto numa caixa quadrada, ela vai ficar quadrada. Se eu boto dentro de um recipiente que ele é todo arredondado, ela vai ficar todo arredondado. Então a matéria no estado líquido, ela assume a forma daquele recipiente em que ela tá. E a matéria no estado gasoso, aí sim a gente tem os átomos bem afastados, eles estão muito agitados, estão ali interagindo entre si, mas eles estão afastados. E nesse caso a matéria também vai ter a forma variável. A gente fez um simulador para ver como é que esses átomos estão organizados nos três estados da matéria, que foi o FET colorado. E agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então antes a gente falou sobre os estados da matéria, agora a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. E eu trouxe esse quadro aqui para explicar para vocês de um jeito mais prático como é que essa matéria ela vai se transformando. E cada transformação, cada mudança recebe um nome diferente. Então quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, como é o caso do gelo derretendo, por exemplo, a gente disse que ia acontecer uma fusão. Então do estado sólido para o líquido a gente chama de fusão. Quando a gente tem uma matéria passando do estado líquido para o estado gasoso, a gente disse que ia acontecer uma vaporização. Mas essa vaporização pode ser de três tipos. ebulição, quando ela acontece de forma rápida e com a fonte de calor direta, que pode ser a chama do fogão ou a chama de uma vela. Ela pode ser de forma lenta e através de uma fonte de calor natural, que pode ser o sol, que é o sol na verdade. Que aí nesse caso a gente chama de evaporação, que é o que acontece nos lagos, rios e mares. Ou na gente, quando a gente está ali suando, transpirando, a gente está transpirando muitas vezes porque o sol está ali batendo na gente, esquentando e faz com que a gente bote esse excesso de água para fora até para regular a nossa temperatura interna. Então isso é um exemplo de evaporação. E a gente tem essa mudança do líquido para o gasoso de forma muito rápida, que a gente chama de calefação. É, por exemplo, quando a gente tem ali a boca do fogão, a gente acabou de desligar ela e estava muito quente, muito quente mesmo. E caiu uma gotinha de água ali em cima da chama. Aí a gente vê que imediatamente faz aquele barulho. Esse barulho está indicando que de forma rápida, muito rápida, passou do estado líquido para o estado gasoso. Então nesse caso a gente tem uma calefação. Então esses três que estão aí, ebulição, evaporação e calefação, são os três tipos de vaporização, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Agora, quando essa matéria muda do estado gasoso para o estado líquido, a gente disse que aconteceu a condensação. Ela também pode receber esse outro nome aí, liquefação, mas eu não gosto muito desse outro nome. Eu prefiro condensação, que eu acho mais simples de lembrar. Então quando a matéria muda do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem uma condensação. E como é que essa condensação acontece? Por exemplo, quando a gente está tomando banho no chuveiro elétrico, está lá com o chuveiro ligado, está lá se molhando, daqui a pouco a gente olha e o espelho do banheiro ou box está embaçado. E se a gente passar lá, a gente sente as gotículas de água que estão ali. Por que aquilo aconteceu? Porque a água que saiu em forma de vapor do chuveiro, ela entrou em contato com a superfície mais fria, que pode ser o box do banheiro ou pode ser o espelho. E isso fez com que ela voltasse a ser líquida. Então ela passou do estado gasoso e foi para o estado líquido. Então aconteceu uma condensação. E a gente também tem uma mudança que é a mais fácil de todas de lembrar, que é do estado líquido para o estado sólido. É o que a gente chama de solidificação. É quando a gente pega a cuba de gelo, enche de água e bota no congelador. Ou quando a gente pega uma garrafa de água e coloca no congelador para ela ficar mais geladinha e esquece e ela acaba congelando. Então isso é a solidificação. E por fim, a gente tem uma mudança de estado físico da matéria, que acontece do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. E essa mudança a gente chama de sublimação. Tem alguns livros que botam assim, ah, quando é do gasoso para o líquido, desculpa, quando é do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. E quando é do sólido direto para o gasoso, é a resublimação. Mas de uma forma geral, os dois casos a gente chama de sublimação. E quando é que uma matéria passa do estado sólido direto para o estado gasoso? Um exemplo bem clássico que a gente tem, se vocês votarem na internet, é o caso da naftalina. Não sei se vocês conhecem esse produto, mas ele é muito utilizado. A gente compra ele nos supermercados ou na farmácia, até vende também. A gente compra ele para espantar a traça da roupa e até para espantar barata também. São as bolinhas brancas que têm um cheiro muito forte. E a gente bota lá e realmente afasta esses organismos. A traça não chega perto da roupa. Mas se você botar hoje, daqui a uma semana, você voltar lá na gaveta onde você botou, você vai dizer, cadê a bolinha? Sumiu. Na verdade, ela não sumiu. Ela evaporou. Ela passou do estado sólido, que era a bolinha, para o estado gasoso. Aí, naquele momento, você tem que substituir a bolinha ali na sua gaveta. Porque já não tem mais efeito. Porque ela evaporou, não está mais ali, então não tem mais efeito. Mas esse é o exemplo mais clássico de sublimação. Mas também tem o caso do gelo seco, que é muito utilizado nas festas. Não sei se vocês já viram, mas ele é uns quadradinhos, parece gelo mesmo. Normal, desse que a gente usa em casa. Ele chega sólido, coloca dentro de uma máquina. E essa máquina faz com que ele vire imediatamente fumaça ali, vira vapor. Então, esse exemplo do gelo seco também é um caso de sublimação, tá? Agora, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Prestem atenção aí, porque esse vídeo tem um resumo muito legal sobre as mudanças de estado físico da matéria, tá? Vamos lá para o vídeo, então. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson, e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria. Mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido, e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar, e ela passa para o estado líquido. Esse processo, chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido, e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso, e se aproximam, até chegar em estado sólido. Esse processo, chamamos de solidificação. Mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido, é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas, e mais afastadas, e ela passa para o estado gasoso. Este processo, se chama vaporização. Quando o processo é contrário, e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso, assim, mais próximas, e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância, em estado sólido, é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético, e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo, se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás se esfria rapidamente, até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses, são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora, vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar, já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. A gente já fez esse resumo para a gente, e ficou bem claro nessa apresentação, que o que vai mediar esse processo de mudança de estado físico da matéria, é justamente a temperatura. E eu vou deixar essa atividade aí para casa, podem tirar foto, dar um print dessa tela, e o desafio é que vocês deem os nomes das mudanças que estão acontecendo aí nessa imagem. Então, a gente tem números de 1 a 5. Número 1 está passando do sólido para o líquido, número 2 do líquido para o sólido, número 3 do líquido para o gasoso, número 4 do gasoso para o líquido, e o número 5 do gasoso direto para o sólido. Como é o nome que a gente dá para cada uma dessas mudanças, a gente acabou de ver aí, a gente viu numa imagem exatamente igual a essa, que eu apresentei para vocês, a gente viu o professor Biltayson aí do vídeo, mostrando para a gente o nome de cada uma dessas mudanças, então está muito facinho para vocês fazerem. E a gente vai brincar um pouquinho nesse momento, aquela ficou para casa, e essa vocês vão fazer aqui agora comigo, quero todo mundo interagindo aqui no chat. Então, eu tenho 5 exemplos aqui para vocês, tem a formação do gelo, eu tenho o picolé derretendo, uma panela com água fervendo, a naftalina, e aqui é um vidro, pode ser um box de um banheiro cheio de gotículas de água. Qual o nome que a gente dá para cada uma dessas mudanças que está acontecendo aí agora? Quero ver se vocês vão acertar, pode colocar aqui no chat. Enumerem as mudanças que estão acontecendo de 1 até 5. 1 é o que? A formação do gelo. O 2, picolé derretendo, é o que? O 3, a panela fervendo. 4, a naftalina, quando ela vai ali, ó, desaparecendo. O 5, que são as gotículas de água que se formam aí nessas superfícies mais frias. O que é que está acontecendo aí? Me digam, quero ver o que é que vai acertar tudo. E aí, pessoal, já deu tempo de vocês escreverem aqui no chat? Vou voltar para conferir, tá? Temos aqui o gabarito. Eu vou conferir com as respostas de vocês. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, a formação do gelo, é a solidificação. Passou do estado líquido para o estado sólido. No segundo exemplo, que é o picolé derretendo, a gente tem uma fusão, está passando do estado sólido para o estado líquido. A panela fervendo é um exemplo de vaporização. Como está sendo uma fonte de calor artificial e direta ali na panela, que é o fogo, a chama do fogão, a gente diz que é uma ebulição. A ebulição é uma vaporização de forma rápida que acontece através de uma fonte de calor artificial. A naftalina aqui, que vai desaparecer em algum momento, é um exemplo de sublimação. Passou do estado sólido, dessas bolinhas aqui, para o estado gasoso, que é quando elas evaporam. E por fim, esse exemplo aqui, do box do banheiro, depois que a gente saiu do banho, com o chuveiro quente ligado, é a condensação. Se acumulam essas gotículas de água aí no vidro. E no nosso dia, a gente já observa essas mudanças acontecendo? Sim, observamos sim. Através de um processo muito especial que a gente chama de ciclo da água. O ciclo da água é aquele processo que a água sai para a atmosfera e depois ela retorna para o meio ambiente. E durante esse processo aí do ciclo da água, que ele é contínuo, acontece o tempo todo, a gente tem essas mudanças de estado físico da matéria acontecendo, como a gente vai ver agora. Então, a gente tem algumas fases nesse ciclo da água. A primeira é a evaporação e a transpiração. O que é isso? A água do mar, dos rios, dos lagos, a água que está presente nos animais e nas plantas, ela evapora para a atmosfera. Quando ela sai dos animais e das plantas, a gente chama esse processo de transpiração. Quando ela evapora dos rios, lagos e mares, a gente chama de evaporação. Então, essa água evapora, fica na atmosfera em forma de vapor d'água. Esse vapor d'água, ele pode se condensar quando ele encontra temperaturas mais frias lá nas camadas mais altas da atmosfera. E quando essa água, que estava em forma de vapor, ela se condensa, aí a gente tem a formação das nuvens. E essas nuvens, elas, depois de passar um tempo, elas começam a ficar tão pesadas, tão pesadas com tantas gotículas de água ali. Porque sim, gente, as nuvens, elas não são gás, elas são água, né? São gotículas de água que se juntam ali e formam a nuvem. É tanto que quando a gente passa, quando a gente viaja de avião, o avião passa por dentro de uma nuvem, a gente vê que as janelas do avião ficam molhadas com as gotículas de água. Por quê? Porque na nuvem a gente tem água de forma líquida e também de forma sólida, como vocês vão ver mais adiante. Então, essas nuvens que se condensaram, elas ficam não pesadas que elas acabam precipitando. Então, elas devolvem essa água para a superfície da Terra, por meio da precipitação, e parte dessa água vai infiltrar no solo. O solo, ele tem alguns buraquinhos, e isso faz com que a água que veio da precipitação, ela infiltre, entre nesses buraquinhos e vá parar naquelas camadas mais internas lá da Terra, né? Vá parar nos lençóis freáticos, né? Ela reabastece esses lençóis freáticos, que é essa água subterrânea que está lá. E nesse processo, enquanto a água vai se renovando, ela vai mudando de estado também. E a gente vai ver isso acontecendo agora, aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson, e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em programas anteriores, falamos sobre as mudanças de estado físico da matéria, dando como exemplo a água. Nesse episódio, vamos ver como estas mudanças de estado físico da água acontecem na natureza, num processo chamado ciclo da água. A água é fundamental para que haja vida no nosso planeta, pois ela interfere no nosso clima, e no nível dos rios e mares. Suas mudanças de estado físico são fundamentais para que ela faça este processo. Imagine que temos um rio, e durante um dia quente de sol, a água deste rio é aquecida, e parte dela passa do estado líquido para o gasoso, no processo de evaporação. Essas gotinhas de água invisíveis aos nossos olhos, sobem até a nossa atmosfera, na forma de vapor d'água. À medida em que estas gotinhas sobem, vão alcançando partes mais frias da atmosfera, com pressões mais altas, o que faz com que ocorra uma outra mudança de estado. A água, antes em estado gasoso, volta a ser líquida, num processo chamado condensação. Mas não da forma como a vemos nos rios, mas como gotas pequenas, formando as nuvens que vemos no céu. As nuvens são pequeniníssimas gotículas de água de forma líquida, e até mesmo sólida, o gelo. Por isso elas ficam com aquele aspecto no céu. O processo de formação destas nuvens, começa com a evaporação das águas dos rios. Na atmosfera, a condensação continua, até que as gotículas de água começam a se unir, ficando muito pesadas para serem sustentadas pelo ar quente. Neste momento, a gravidade faz o seu trabalho, e as gotas caem no solo. Chamamos este processo de precipitação. Quando as gotas d'água caem no solo, são absorvidas pela terra, num processo conhecido como infiltração. Parte desta água vai para bolsões de água que existem abaixo do solo, chamado lençóis subterrâneos. Parte da água que foi para o solo é absorvida pelas plantas, e elas também liberam esta água posteriormente, em um processo chamado transpiração. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Como esses processos estão acontecendo o tempo inteiro na natureza, e muitas vezes a gente nem percebe, nem se dá conta. E aí, pessoal? Vocês gostaram do que a gente conversou aqui hoje? A gente aprendeu muita coisa, né? E por hoje, a gente vai parar por aqui. Eu e você, a gente vai parar por aqui. Mas vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas, conversar com os professores, trazer novas informações, conversar com os colegas, fazer as atividades e corrigi-las, obviamente. E semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas semana que vem a gente se vê de novo. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.